Cheguei, menina, cheguei. A minha mulher falou, você ensaiou bastante, ensaiou... Mais ou menos, Perota, mais ou menos. Mais ou menos nada. Porque eu mesmo me encarreguei de ajudar Yasmin a esquentar o pandeiro. Ah, isso aí, ó. O que que tu tá querendo dizer? Não, Perota, o Andrés tá querendo dizer que, enquanto você ensaiava o balé, a gente ensaiou pra banda, né, Andrés? Ah, tá, entendi. Então é isso aí, galera. Ó, a gente vai arrasar, vamos arrasar. Parece sorrir pra mim O amor faz todos iguais Quem sabe o amor vai trazer a paz Que a gente, que a gente sempre sonhou Quem sabe estamos certos A gente só precisa de amor Escute bem o que vou te dizer Só o amor junta o rico e o plebeu São tantas diferenças e uma verdade única Com o amor todos cantam a mesma música O amor é forte, o amor traz sorte, é Essa é a real, o importante é que você se toque Por quem tá triste, por quem resiste O amor faz todos iguais Quem sabe o amor vai trazer a paz Que a gente, que a gente sempre sonhou Quem sabe estamos certos A gente só precisa de amor 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 É, a Montanhas não tive. Ela tava toda feliz por causa desse show. Não queria acabar com a alegria deles, né? Mulher, pare de adiar o inadiável. Essa menina precisa saber da verdade. Ela vai saber. Eu vou contar. Mas vou contar só depois. Tá bom, eu não vou mais me meter. Não vou dar mais opinião, né? Tu é mãe, tu sabe o que faz. Só te digo uma coisa. A gente precisa continuar com a nossa investigação. É claro. Ainda mais agora que o professor Adriano tá ajudando. Vai ser mais fácil encontrar o pai da Angelina. Ai, a gente vai. Eu tenho fé. Nossa, foi muito bom. Galera, se liga, não. Se liga, se liga, se liga, se liga. Vocês estão escutando isso, cara? Gente, eles amaram o show. Gente, parabéns. Foi um showzado. Que turma. E osa de pesadinha. Vocês foram muito bem. Galera, eu vou nessa, hein? Angelina, eu vou ligar pra Adriano pra contar o que aconteceu. Vai lá, vai dar tudo certo. Valeu, galera. Peraí, peraí, rapaz. Peraí, peraí. Eu não tô aguentando, não, mano. Vou ter que abrir o jogo pro Peralta aí. Ô, Pedro, eu acho melhor você não mexer nessa casa de marimó. Não, não. Mas eu não posso deixar o moleque assim, secou no manso, né? Aí, cara. Tenho que bater um lance contigo aí. Sobrei as mim, mano. Então, você gostou do filme? Adorei. O Félix é que não pode nem sonhar que eu vim assistir com você, né? Ele não precisa saber disso. E a Viviane, hein? Não vai ficar nem um pouquinho com ciúmes? Não vamos falar da Viviane, por favor. Nossa, se for ela, não morre tão cedo. Não, não é ela. Alô. Oi. Sim, é ele, é ele. Certo, eu posso me encontrar com você. No seu apartamento. Tá, 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 tá. Até mais. Se não era a Viviane, eu posso saber quem era? Um amigo? Amigo? Ai, Adriano, sei sem o amigo. Tá. Adriano, você não me engana, sabia? Eu tenho certeza que era outra mulher. Não era. Você realmente não presta mesmo. Não era outra mulher, Beatriz. Coitada da Viviane, gente. Espera aqui, Beatriz. Boa noite. Vou pegar um táxi. Vai, ô folgado, fala logo. O que tem a Yasmin, rapaz? Você confia nela, cara? Você confia nela? Claro que eu confio, rapaz. Tu maluco? Vem cá, o papo é esse. Então, eu vou te mandar logo a real, hein, Carioca. Você tá iludido com a Yasmin, mas ela é safada, ela não presta, ela não vale nada. Peraí. O que foi que tu disse? É isso mesmo, ela não vale nada, não presta. Retire o que você deixa agora. Retire o que você deixa agora. Retire o que você deixa agora. Peralta, não falta ele, Peralta. O que que eles te falaram que você ficou tão nervosa? Ah, isso, mas não deve ser nada. Vambora, esses meninos aí ficam se estranhando sempre. Agora, vambora que está na hora da gente brilhar. Falso. Se você repetir essa parada de novo, eu acabo com a atarraça, meu irmão. É. Vambora. Ai, vamos, gente. Meu Deus. Pedro, tá tudo bem com você? Pedro, eu falei que era pra você não se meter nisso, né? Galera, relaxa, tá? O Pedro fez certo. Só o perado que eu não estava preparado pra escutar isso aí. É, também acho, galera. Tá, tá. Agora vamos que a gente tem que assistir o show da Fennec. Muito.